Pra casa André, uma hora desce o tempo mudando pra chover, riscar de pegar uma pirinomia Eita Jesus, pessoal Essa carrocinha foi aonde meu pai ganhou o alimento, em cima dela dava de comer a família Vendendo bombom, vendendo bala, vendendo xilito, pipoquinha E eu me lembrando agora, quando ele passava, quando eles iam saindo nessa bicicletinha, montava em cima Quando ele ia trabalhar, eu era garoto e via meu pai trabalhando nessa carrocinha E ele se aposentou, hoje aposentado, mas a carrocinha ele não botou fora Ficou aqui E aí, até uma vez eu falei pra ele vender a carroça, ela tava bem melhor E ele não vendeu Por outro lado, eu achei até bom E eu entendo Que é pra gente olhar E ver as nossas raízes, né O dono do tempo é Deus E como tal Ele determina o nosso hoje E escreve o nosso amanhã Por isso não adianta tentar apressar as coisas Pois só acontece aquilo que ele quer E nesse tempo ele nos ensina Que a melhor resposta, muitas vezes, é o silêncio Então se calem Esperem o tempo de Deus Porque no momento certo Ele vai virar esse jogo E vai mudar a história da sua vida Cadê esse cavalo? Eita, pessoal Olha o espinzão aí Cadê o pé de pano? 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 Cadê o pé de pano?